Oi, eu tô aqui com um outro vídeo, bom no vídeo de hoje nós estamos aqui meus amigos com o meu amigo Dereck. E aí, tudo bem? Seguinte, eu e o Dereck estamos aqui num quarto de hotel, olha aí pra galera. Como vocês já devem saber, alguns de vocês, eu estou passando aqui uns dias em São Paulo, barra Osasco, pra participar de uns torneios da City Class Games, certo? Hoje é domingo à noite, o último dia de viagem, eu estou consideravelmente cansado. E a gente vai tirar um tempinho aqui pra conversar um pouco com vocês sobre sorte e habilidade, é isso? Exatamente, sorte e habilidade. Eu perguntei no Twitter se o pessoal achava interessante abordar esse assunto, e ele é um assunto um tanto difícil de abordar, a maioria das pessoas, eu acredito que tem uma opinião errada sobre isso. Isso mesmo, tem muita gente que acha que existem jogos que só tem sorte ou só tem skill, quando na verdade não é bem assim. Muitos jogos eles têm uma certa quantidade de sorte e uma certa quantidade de skill, outros vão ter uma grande quantidade de sorte, outras poucas quantidades de skill e por aí vai. Mas não é só um ou outro não. A resposta não é tão fácil assim, não é fácil dizer que bingo é 100% sorte e que xadrez é 100% habilidade. Apesar de serem quase 100% não é. Exatamente, porque tem o fator humano. Tem o fator humano, exatamente. Então o que a gente vai tentar falar no vídeo de hoje, a gente vai tentar dividir esse vídeo em duas partes, certo? A próxima parte, assim que for ao ar, eu vou botar na descrição do vídeo pra vocês, ela deve ir ao ar na semana que vem, certo? A gente vai nesse vídeo aqui buscar definir pra vocês o que é sorte, definir pra vocês o que é habilidade, e a gente vai tentar fazer um espectro com vários jogos não relacionados ao Magic, e dizer em qual ponto desse espectro eles se enquadram. Num ponto que é quase 100% sorte e num ponto que é quase 100% habilidade. E a gente vai também colocar o Magic nesse espectro pra vocês entenderem onde é que ele tá, e explicar o porquê do Magic estar onde está, certo? Aí na segunda parte a gente vai responder algumas dúvidas de vocês, que vocês me mandaram pelo Twitter, certo? Eu mencionei que a gente ia fazer um vídeo sobre isso, e o pessoal mandou umas dicas, o pessoal mandou umas perguntas, a gente vai estar respondendo na próxima parte, certo? Então bom, primeiro obrigado por ter topado, estar nesse quarto de hotel comigo, meu Deus do céu, que coisa linda. Olha, tinha que ter a cama, né? Tinha que ter a cama. Então, bom, vamos lá. O que é sorte? Sorte é basicamente, pelo que o próprio Richard Garfield, que é o criador de Magic, ele acredita que seja todos os resultados que não dá pra ser previsto. Que não é simplesmente um resultado onde você não consegue prever exatamente o que ele seria. Então, isso geraria um fator sorte. Certo. E a sorte seria acertar esse resultado e o azar seria errar. Basicamente, você tem esse efeito de, você conseguiria pensar nas possibilidades, porém você não consegue prever exatamente o que vai acontecer. Perfeito. Então, sorte é basicamente a ausência de uma certeza ao esperar o resultado. Exatamente. O que é habilidade? Habilidade seria basicamente usar o máximo possível de informações pra você diminuir o efeito da aleatoriedade sobre o seu jogo, sobre o seu gameplay e tudo mais. Então, é basicamente o seu plano de jogo, né? Então, é basicamente isso. A questão de você ter mais conhecimento sobre o jogo, mais conhecimento sobre as possibilidades que podem existir dentro dessa maré de incertezas que vai acontecer durante o jogo. E é basicamente isso. Isso, no caso, seria habilidade. Um grande fator também é que a habilidade, geralmente, em jogos, é definida pelo ranking. Então, isso é uma coisa muito importante de você falar. É a presença de bons resultados. Exatamente. A questão de quanto mais resultados bons, mais você tem uma definição do que seria a habilidade do jogador. Um jogador habilidoso, no caso, geralmente, é aquele que tem bons resultados. Exatamente. Isso é definido pelo próprio ranking. Certo. Então, agora a gente já sabe, de uma maneira resumida, claro, né? E existem milhões de conceitos de sorte por aí. A gente tá pegando o conceito do criador do Magic, porque a gente acha que é o que mais se enquadra no Magic, porque o cara criou a porra do jogo, né, mano? Exatamente. Então, enfim, a gente já tem uma ideia do que é sorte, do que é habilidade, apesar de que vocês já sabem esses conceitos, né? Enfim, a gente nasce sabendo essas palavras. E agora a gente precisa entender, talvez pra ficar mais fácil pras pessoas entenderem, colocar os vários jogos no espectro. Exatamente. Então, a gente vai começar aqui, eu vou botar uma linhazinha aqui na tela pra vocês verem, em que no meu lado aqui, tinha que dar a perda. Não, essa droga. No meu lado aqui, eu acho que vai ser no meu lado, ou no lado do Dereck, não sei, vai ter um ponto em que é 100% sorte. Ok. E no outro extremo vai ter um ponto que é 100% habilidade. Ok. Um gráfico. Um gráfico. Famoso gráfico. Famoso gráfico. Famigerado gráfico. Primeira coisa que a gente já comentou, que eu acho que é legal frisar aqui e explicar o porquê. Nenhum jogo é 100% sorte ou 100% habilidade. Exato. André, mas bingo, eu não tenho relação nenhuma com o cara girar o negócio e cair a minha pedra. É, mas tem o fator humano. Exatamente. O xadrez, por exemplo, como nós estávamos conversando antes, é um jogo que é muito mais habilidade que sorte. Muito mais habilidade que sorte, com certeza. É memorização, né? Esse que é o grande ponto, é memorizar as coisas. Porque quem está jogando o jogo, querendo ou não, é um ser humano. Exato. E o ser humano está passível de erros. Certo? A matemática não, mas o ser humano sim. Exato. Então, você pode estar jogando xadrez, você está jogando xadrez do seu oponente, ele pode ter acordado gripado, ele pode ter discutido com a família dele, ele simplesmente não está usando toda a habilidade que ele tem por um fator externo. Com certeza, com certeza. Na verdade, interno, dele mesmo, né? Não é... Então, é difícil você dizer que um jogo é 100% sorte ou 100% habilidade, por mais que ele seja 99%. Exato. Correto. Certo? Então, aqui a gente já exclui as duas barrinhas de 100%, de um, 100% de outro, não tem mais. Não tem mais. Certo. Agora, vamos exemplos de jogos que é quase 100% sorte. Que, no caso, foi o que você citou mesmo. O próprio Bingo, ele é um jogo onde você tem extrema sorte e pouca questão de skill. Porque você tem poucas informações para saber sobre o próprio Bingo. Você não tem muito o que aprender. Tem uma estratégia de Bingo. Exatamente. Você não tem um gameplay de Bingo, basicamente. A não ser que você, realmente, seja um fissurado e... Mas, ainda assim, não... Você roubar a cartela da velhinha. Ah, pô, pode fazer isso. É, sim. Isso não é um bom gameplay. Ou uma pedra 86, a pessoa do celular pergunta, ah, 86 você não falou, 85. Exatamente, 86. E aí você ganha na base do roubo. Exato. Não façam isso. Não façam isso, né? Quem joga Bingo? O Cabrito Montez. É. Ele criou o Bingo, né? Ele criou o Bingo. Apesar de que Bingo é da hora, mano. Bingo é melhor. Ok. Mas, enfim. O que ocorre... Outra coisa que pode acontecer, por exemplo, é o seu oponente do Bingo não perceber que a pedra que ele tem foi citada. Existem fatores humanos. Existem fatores humanos dentro do Bingo. Por mais mínimos que sejam, eles existem. E isso faz com que o jogo seja extremamente sorte e pouca questão de skill. Exatamente. Mas tem um pouquinho ainda. Tem a questão da skill? Tem, eu preciso estar atento ao cara gritar pedra, eu preciso enxergar a pedra no papel, eu preciso colocar ela ali, eu não posso ser desastrado de bater na minha folha e cair as pedras todas. Isso é tudo questão de habilidade, por mais mínima que seja. Exato. Porque limitações físicas também são algo que elas podem tanto determinar skill como determinar sorte. Então esse é o grande ponto que a gente pode utilizar. A questão de memorização, a questão de velocidade, força e até mesmo mira, precisão de coisas. Isso. Então tudo isso pode determinar sim a questão de skill quanto de sorte. Então dentro desse quesito eu acho que o Bingo se enquadra bem em muita sorte e pouca skill. Eu vou entrar um parênteses aqui porque eu acredito que nós vamos receber alguns comentários do gênero de pessoas que dizem, ah, mas existem pessoas que são muito sortudas, por isso elas tem vantagem no jogo. Eu não acredito nisso. Eu não acredito que existam pessoas que, por exemplo, ah não, mas a minha tia ela vai no Bingo e ela sempre ganha porque ela é uma pessoa sortuda. Tu acredita nisso? Eu acho que existe a questão da variância. Quando você tem algo de 10 vezes, entre 10 vezes, aqui é assim, as pessoas se confundem achando que ordem significa habilidade ou significa questão de uma média. Sim, uma amostra pequena representa o todo. Exato. O próprio Richard Garfield, ele fala na própria tese dele, na própria palestra, que você tem um... se você fazer a questão da moeda, jogar a moeda pra cima e anotar cara ou coroa 100 vezes, as pessoas que vão forjar o resultado que foi, vão tentar fazer sempre cara, cara, coroa, coroa, cara, 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 coroa, coroa. Porque a questão de pensarem que não, não vai dar. Como é 50%? Não vai dar várias vezes cara. Quando na verdade você vai fazer o teste de 100 vezes e um genuíno, um realmente resultado genuíno, seria basicamente cara, 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 coroa. Cara, cara, coroa, 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 coroa. Tem uma questão de imprecisão absurda, assim, não tem uma questão tão simples. É uma questão de estatística e amostragem, né? Se você jogar... A pessoa às vezes joga a moeda cinco vezes pra cima, cai cinco caras. Se a moeda só cai cara. Exato. Pra você ter um número honesto, o ideal seria jogar milhões de vezes, mas se você jogar mil vezes, você já consegue ter uma ideia. Exatamente. Então às vezes a sua tia foi no bingo três vezes e ganhou três vezes e por isso ela é uma pessoa sortuda, não. Se ela for no bingo mil vezes e ganhar novecentas e oitenta vezes, aí talvez... É o número de amostragem. É, exatamente. Quanto mais amostra você tem, mais confiável é o resultado. Exatamente. Certo? Que esse é até um dos argumentos do próprio Richard Garfield, que é a questão de jogos que usam dado pra poder ter um resultado. Você fazer com que você jogue mais dados, tenha mais amostragem, diminua a sorte dentro desses jogos, caso você queira que torne competitivo, basicamente isso. Legal, legal. Bom, então agora a gente já conceitou sorte, habilidade, a gente criou o nosso espectro aí e já explicou porque nós não temos nada na extremidade. Exato. A gente já tem o bingo como exemplo de jogo que precisa de muita sorte e pouca habilidade. Exato. Agora a gente vai escalando um pouco em relação aos jogos que precisam de mais habilidade. Ok. Qual jogo depois do bingo, por exemplo, a gente poderia usar como métrica pra um jogo... Um que tenha muita habilidade? Não, um que tenha um pouco de habilidade e um pouco de sorte, por exemplo. Um pouco de habilidade e um pouco de sorte. Apenas pouco, né? Então no caso seria o próprio jogo da velha, o jogo do Cabrito Montez. Eu acho que esse é o jogo mais simples porque você não precisa de tantas coisas pra se memorizar. Sim, as regras são simples. É, exatamente. As habilidades são mínimas e a sorte também é pouco existente, né? Então não tem muita questão de efeito aleatório, não tem nada disso. E são poucas jogadas que você vai fazer. É um jogo pouco complexo. Exato. Então logo eu acho que esse seria um com pouca habilidade e pouca sorte. Ok. Menos sorte que a habilidade. Mas ainda assim, muita sorte. É, depende de onde você tá vendo, do que que você está vendo e tudo mais. Um grande ponto é, coisas que colocam um efeito de sorte dentro de um jogo, uma delas são cartas. Cartas fazem com que a ordem que você compre as cartas defina como será o jogo. É basicamente isso. Perfeito. Isso já é um efeito de sorte, gente. Não é porque você sempre mantém uma mão maravilhosa e essa mão sempre dá certo que vai ser sempre uma questão de sorte ou skill. No final do dia ainda é um jogo de cartas. Exatamente. Então vai definir muito essa questão de ordem das cartas sendo compradas. O que vai surtir efeito é você diminuir a variância. Eu acho que é basicamente isso. Exatamente. Vamos definir pra eles se ficaria variância. Ok. Não é mais fácil. A variância nesse caso é quando você diminui o efeito que a possibilidade pode causar. Você depende menos da sorte. Exatamente. Você tenta depender o menos possível de as coisas darem errado por culpa de algo que não é culpa sua. Exato. Um grande exemplo, eu acho que a gente já pode falar aqui, em vários decks que existem no modder competitivo hoje em dia, você ter redundância diminui a variância. Um grande exemplo é o Valakute. O Titan Shift, né? Exato. O Valakute, ele tem uma estratégia muito simples que é você ganhar basicamente com o Valakute. Sim. Você ganha de outras formas, né? Batendo com o Titan e tudo mais, mas... Junta set lanes, faz o que precisa de um. Exato. Mas o principal, o plano principal é o Valakute e o grande ponto é... Os seus top decks, os draws que você vai ter, basicamente se você já tá setado o Valakute, já tá com o Valakute pronto, o seu draw vai ser ou terreno ou algo que puxa terreno. Que é ótimo porque causa dano. Exato. Ou algo que puxa terreno. Então você vai ter letal. Se você precisa de 3 de dano pra matar seu oponente, é quase 100% de certeza que você vai comprar letal. Porque ou é terreno ou é algo que busca terreno. O Titan, ou o Pacto que puxa Titan que puxa terreno. Exato. Tem como a gente disse pouquíssimos draws que não funcionam, tipo Prismatic... Prismatic Homem. Ou o próprio outro Valakute. Ou o outro Valakute. Ou o outro Valakute. Exato. Ou uma floresta básica que os decks não costumam usar muito. Mas enfim, deu pra sacar a ideia. São pouquíssimas coisas. Enquanto outros decks, se você depende de uma estratégia muito mais elaborada e você precisa, por exemplo, achar uma danação pra ganhar o jogo e você roda duas, é um pouco mais difícil, porque você tem uma variância enorme, são duas em quarenta cartas, ou duas em trinta cartas, enquanto no caso do Valakute você tem tipo, quarenta em quarenta e cinco. É muito gritante. Então isso diminui a variância e isso que a gente pode falar sobre variância. Certo. Então o Médico é um jogo com muita habilidade, isso é fato, é um jogo que tem regras tanto quanto complexas, tem pessoas que passam inclusive anos estudando pra ser juiz, pra entenderem dominar todas as regras e tal. É um jogo que exige habilidade porque você tem que ter um bom senso de estratégia, de tática e etc. E de blefe, ler o seu oponente, tudo isso envolve a sua habilidade, sua competência humana. Com certeza. Com certeza. Memorização. Memorização, às vezes o cara revela um monte que tem que ser um pro que você tem que decorar na cabeça ou escrever ali o que o cara, só que tudo isso, seja você escrevendo ou esteja você memorizando, diz respeito a sua competência como jogador. Com certeza. Mas nós temos diversos exemplos de questões de sorte no Médico. Exato. A gente pode já citar a condição humana, seu oponente tá 0-3 no torneio, tá super pra baixo, já não tá mais jogando como deveria jogar, ou discutiu com a namorada, com a família, tá com fome, ele tá com calor, a música que tá tocando não agrada a ele. Tá cansado, né? Porque são 5 rodadas, 6 rodadas. É, não, no GP, às vezes o cara tá na rodada número 9 já, tá morrendo e você também talvez esteja, mas enfim, a questão é de o cara conseguir se adaptar a esse cansaço, digamos assim, melhor. Exato. Exato. Então tem o fator humano que a gente já citou e acho que deu pra entender. Mas existem diversos outros fatores. Você abrir uma mão boa, por exemplo. Exato. É um fator. Você precisar moligar, por exemplo, geralmente, a menos que o deck funcione em torno disso, geralmente o seu oponente moligagem é um fator de sorte pra você. Porque ele abre uma mão boa. Com certeza. Às vezes você deixar o scry no topo é um fator de sorte. Uhum. E muitas vezes a sorte começa antes mesmo do jogo começar. Uhum. Como, por exemplo, você cair contra um bom match. Sim, os parrings é uma coisa muito importante. O pareamento, né? Você ser pareado, muitas vezes tem grandes jogadores que podem ter ganho GP. Eles poderiam ter ganho GP se eles não tivessem sido pareados com uma match específica. Sim. Você jogando de tron, você tá no seu melhor dia, aí você pega seguido dois burns. Acabou pra você. É basicamente isso. Enquanto outros jogadores que podem ser um pouco medíocres ou piores, ou whatever, eles têm menos competência como jogador, posso dizer assim. Sim. Às vezes o jogador de burn que ganhou do tron não é um jogador tão completo quanto o outro. Exato. Mas tá na vantagem pro seu match favorável. Exato. Mas outros jogadores, como o tron, por exemplo, que estão jogando de tron, que eles são menos competentes que você... É que o tron é um caso da parte porque não precisa saber jogar match, por exemplo. Ah, não, sim. Tô brincando. Agora todos os caras que jogam de tron vão brigar com a gente. Não, não com ele. Eu não fiz nada. Tá, tá. Não deixa no meu, não. Tô brincando. Tron é um deck muito legal. Enfim, continua. Não, não é legal não. Mas ok. Vamos lá. Outro ponto também, além dos parents, que os parents realmente é algo que é muito importante. Eu lembro até hoje, do dia que eu tava jogando de taser. Tasers of Israel. Commander. Commander jogando de BW ali e tudo mais. Perfeito. Eu tava num dia muito bom e eu olhei pra, se não me engano, eram 60 pessoas que estavam no campeonato de Commander. Certo. Eu olhei pra todas as mesas e falei, nossa, todas as matches são matches que ganham com removal. Então, eu meio que tô bem porque o meu deck era uma deck de recursos, então lidava bem com esse tipo de deck. Removals pontuais. Exato. Então lidava bem com esse tipo de deck. Ok. E eu olhei uma mesa com dois jogadores que tinham Maelstrom Under. Eu falei, eu não posso cair com Maelstrom Under. Porque Maelstrom Under. Sim, Maelstrom Under ele ignora a Teysa. Então tipo assim, eu sei que se eu jogasse 100 partidas contra Maelstrom Under eu não ganharia de Teysa. O cara podia zicar e eu podia dar Guedon que eu ia perder do mesmo jeito. Porque o deck era realmente idiota. Tá. E aí nisso aconteceu de eu olhar e falar, tem dois jogadores de Maelstrom Under e eu só não posso cair com eles. Primeira rodada eu caí com o Caparrós, que tava de Maelstrom Under. Ok. Porque isso foi uma questão de azar. Aí na segunda rodada. Eu fiquei muito triste. E aí isso entra um comentário que a gente vai responder de uma maneira mais completa no próximo vídeo, mas que vale a pena dar uma parinha aqui. Tu deu azar. Certo? De cair contra os dois decks que não poderia cair contra. Contra o resto do Field talvez tivesse chances... Talvez não. Com certeza teria chances melhores. E aí muitas pessoas acabam fazendo aquilo que a gente comentou na amostra. Ah, mas esse Maelstrom Under não tem como ganhar. É impossível. Não sei o quê. Com o deck da Teysa fica muito difícil. Mas se você pegar a questão da amostragem e botar a Teysa, por exemplo, na época lá, enfim, nesse torneio específico contra todo meta, ela talvez tivesse uma porcentagem de vitórias ok. Sim, sim. Só que como você caiu contra dois decks específicos que ganham de você, você acha que o seu deck é horrível e que não tem como ganhar. Você fica muito frustrado com muitos jogadores. Isso. E aí que entra que isso não é sua culpa. Isso é culpa do azar, da aleatoriedade, da variância, certo? A não ser que você jogue de tronco, aí é sua culpa. Aí é sua culpa. É sua culpa. Então, resumindo, o Magic é um jogo com muita habilidade, claro, mas ele tem várias questões de sorte. E tem um outro elemento de sorte que eu acho que deve ser comentado aqui, que é a questão da complexidade. Complexidade é algo que torna um jogo com sorte. Um grande exemplo que o próprio Richard Garfield cita é o grande, adivinha o número, sei lá, quanto de pi? Certo. Basicamente ele fala, ah, eu quero que você... Qual que é o dígito número 385 de pi? Exato. É algo tão complexo que se você perguntasse pra mim e pro André, e em 30 segundos você quisesse a resposta, eu ia chutar. Um número de 1 a 9. Exato. 0 a 9, no caso. E você também. E a chance de nós acertarmos é a mesma. Exato. Porque é um chute. Sim. Então o que acontece? Ele próprio cita que uma coisa que a gente pode pensar é, ah, se a gente souber que existem mais números, mais dígitos pares, a gente pode ter uma chance maior. Uma ajudinha. É, uma ajudinha. Só que ainda assim vai ser chute. Ou ainda vou falar 4. Ele vai falar tipo 6. É. E aí nisso... E aí outra informação ele ia ajudar, ah, tem mais números pares do que ímpares e tem mais números que ficam de 0 a 5 do que de 6 a 9. É, são outras informações. Porém, é algo tão complexo pra gente, que a gente não consegue deduzir, que isso torna complexo, isso torna o jogo com sorte. Aham. Isso adiciona ao jogo o elemento sorte. Perfeito. Logo, Magic, meu, tem quase 20 mil cartas, tem várias linhas de raciocínio. Formatos e... Exato. Tem várias coisas que você tem que jogar em volta. A partir do momento em que você tem que pensar em 100 cartas, que você tem que jogar em volta disso, pode significar que você já tá jogando pra sorte. Sim. Que você já tá jogando pra um elemento onde você não consegue prever tudo. E tem um outro fator. Às vezes a jogada correta acaba sendo jogada errada. Exatamente. Às vezes você ter jogado em torno de mandalique era errado, porque o cara tinha um mandalique no deck. Mas você acabou tomando a decisão certa sem querer, tá ligado? Exatamente. Isso acontece muito, isso também traz mais uma complexidade pro jogo. Sim. Complexidade adiciona, sim, ao jogo um elemento de sorte. E Magic é um jogo extremamente complexo, onde você saber muitas coisas, você ter diversas informações, realmente te ajudam na questão de habilidade, porém não resolvem o problema de sorte dentro desse jogo. Concordo. Então bom, resumindo aqui, pela última vez, a bateria tá acabando, a gente vai finalizar o vídeo e depois a gente vai na semana que vem responder as perguntas de vocês. Ok? A gente conceitou a sorte e habilidade do nosso ponto de vista e do ponto de vista do criador do Magic, que entende um pouquinho do jogo, coisa pouca, quase nada. Só não entende menos que os jogadores de Tron. Esses entendem muito mais que qualquer um. Esses são pro players, eles nasceram dentro de uma deckbox. Exatamente. Eles se cobrem com um shield grandão agora. Exatamente. O saco de Tron deles é um shield. Brincadeira, pessoal de Tron. Vocês sabem que eu odeio todos. Tô brincando, sério, né? Eu não tenho nada contra vocês não. Só nação de novo. Exato. Enfim. A gente conceitou a sorte e habilidade, criamos o espectro do jogo que tem mais sorte pro jogo que tem mais habilidade, aplicamos ali, colocamos o Magic em um ponto, explicamos os porquês do Magic estar ali e agora a gente vai responder algumas dúvidas de vocês que vai ao ar na semana que vem, certo? Então eu agradeço aqui ao Dereck por ter topado o meu convite, por ter vindo até o meu quarto de hotel pra gravar comigo, muito obrigado. Que delícia. E, inclusive, pelo que eu tô entendendo, eu vou voltar com o stream de Hearthstone em breve. Exato. Então assim que as streams estiverem no ar, vou deixar o link na descrição pra galera que gosta de Hearthstone e quiser acompanhar o Dereck jogando, joga muito bem, inclusive. Claro. Que coisa linda. Para que eu fico sem graça. Então, bom, esse foi meus amigos, muito obrigado. Semana que vem estamos de volta respondendo as dúvidas de vocês e é isso aí. Valeu.